Deixa eu ensinar vocês como é que faz aqui, hein? Confira no cara que acabou de morrer pro bicho. Miserável! Culpa dessa galinha de macumba, cara. Eu chamava mais de bicho que a vua, mas vamos lá. Tem duas estratégias viáveis nas lutas com esse bicho, né? Porque é uma luta só, mas é uma luta que acontece em dois lugares. Aqui embaixo, aqui nessa parada de basquete. Acontece essa parada de basquete aqui no shopping, rapaz. Um negócio bonito. E lá em cima, né? Que é a saída do shopping, fica lá pra cima. A luta vai acontecer em dois lugares, então... Você pode usar tanto o lobisomem quanto o endigo pras ambas as fases. E dependendo do seu jeito de jogar o jogo, dá pra vencer usando as duas bestas, né? Só não dá pra usar o tritão porque não é na água. Mas vamos lá. O lobo a gente usa pra se movimentar melhor e atacar na hora certa. É a famosa estratégia da covardia. Isso aqui é uma estratégia inteligente. E você usa o lobo pra desviar, né? Espera juntar a barra de raiva. Olha lá, também não. O lobo é muito bom pra desviar. Você vai pra debaixo do bicho. Você faz um algazarra todo o tempo, aquele coisa lá. Ataca e corre. O bicho pode fazer nada, rapaz. O lobo é o chamboto. O negócio... O cara faz nada. Tá ali com raiva. Você corre na velocidade. Espera juntar. E dá ali uma sarrada. Olha lá. Aí você... Era pra ter derrubado da sarrada. A sarrada geralmente derruba. Olha lá. Quando ele vier, pulou. Isso ali é um olé, rapaz. É o famoso Ronaldinho. Ele não pode fazer nada. Ele só tá... Aí você fica correndo. Espera juntar. Juntar mais rápido batendo nos caras, né? Mas... Quando você tá batendo, você não pode desviar. Olha lá. Juntou. Sarrada. Derrubou. E atacou. Olha lá. É muito efetivo, cara. É muito efetivo e seguro. Se você estiver jogando no hardware, é interessante você fazer isso aí. Mas com o harame também dá certo. Eu mostro já o harame. Deixa eu sair mais uma sessão pra... Pra garantir que vocês aprenderam, cavalheiros. É assim. Olha lá. Sarrada. Derrubou. Chibateou. E ele chorou e correu. Olha lá. Tem HP aqui pra gente. Vamos de harame agora. Deixa eu... É bom usar o lobo pra se movimentar, né? Olha lá. Deixa o harame já perto. Porque com o harame é o seguinte. O cara tem uma mãozinha bem pequena, né? O tamanho do braço do homem. Ele dá ali uma chibatada. Olha lá. Olha o tanto de dano. Era pra bicho ter voado da porrada, né? Mas o ruim é não poder desviar. Porque o harame é pra desviar. Mas ó. Pegue, meu amigo. Pô. Eu não sou o harame, meu velho. Olha, quando o especial tá cheio, quando ele vem descendo, você usa a baforada pra não tomar o dano, que pra desviar ia ser meio complicado, né? Tem porrada. Pô, ele não tá caindo. Não tá jogando nada pra longe. Ele tá sempre voando. Que covardia aí, miserável. Offit. Lavou pra longe. É tipo a sarrada, né? A sarrada manda pra longe. Só uma porrada normal do harame já manda pra longe também. Vou pagar. Ninguém. Eu ensino os caras a usar o especial pra não tomar o dano e não usa eu mesmo. Eu vou em miserável. O especial é muito bom também. O negócio é até a hora. Quanto ele vai descer agora? Pra não tomar o especial. E ainda pega, né? Aí você pode ir. Só não pode bater porque ela descongela muito rápido. O certo é equilibrar. Tipo, usar o lobo aqui embaixo. Tá pra cima eu vou ensinar já já. Vinha para cá. Ele descer. O especial do meu lobo. Até pega. Ainda bem que ele foi pra frente. Porque senão não ia, né? Quando eu terminar essa luta com o lobo mesmo. Foi tanto. Só pra garantir. Tome mais uma. Após. Foi por causa da distância. Olha lá. O especial. Deixa ele voltar. Isso, meu garoto. Mas vamos terminar a luta com o lobo. Porque a gente vai usar o lobo pra poder continuar a luta de uma forma ou de outra. Ficar esperto. Assim que a barra dele acabar já se separa dele. Porque não dá mais pra tirar a vida do bicho. Corre. Quando essa barra de vida dele acabar você não vai poder fazer mais dano. E o bicho ele gosta de continuar. Mas às vezes ele dá uma porrada de graça. Parrada. Errei na frente do bicho, rapaz. Soltou. E corre. Você continua batendo aí. Pode ser que ele te dê uma chapuletada. Ele já me pegou de graça algumas vezes. Ele vai fugir lá pra cima. Se acovardar. Ele não aguentou o x1 com o lobo. E nem com o rarame. Você fica aqui debaixo, né? A dica que eu dou de você ficar aqui debaixo matando o bicho. Pra poder pegar a sua radiação de volta. Que a luta ainda vai ter coisa lá em cima, né? E vamos lá. Você está escutando as asas do bicho. Você pode pegar a vida também. Se você não tiver com pressa. Você fica aqui debaixo. Matando o bicho. Vamos ver se algum dá vida pra pegar pelo menos um e dizer que dá. Vai lá ser miserável. Dropa aí. Eles dropam tanto a radiação quanto o HP. Que é aquela nevulazinha vermelha, né? Se você estiver tendo dificuldade com o bicho. Igual eu estou tendo. Você pega a vida aqui debaixo pra ir lá pra cima já com a vida no cheio. Vai, pô. Pro pai, deixa de ser desumido, meus camaradinha. Eu vou ficar aqui não. Não vou gastar o tempo de vocês. Mas é interessante se você estiver tendo dificuldade é ficar aqui até encher as duas barras e... Que boa sorte. Olha lá. Já começa na covardia. Já vem pra cima. Pronto. Aqui a mesma coisa. Lobo e harambe. O lobo você usa pra manter mais a distância. Pular. Lá pula por cima fazendo dano. É muito pouco dano. Mas é melhor ficar vivo assim do que tomar com harambe, né? Opa, tomei. Não é interessante tomar. Deixa eu ensinar vocês a desviar daquilo. Quando ele vinha vermelho pra cima, vocês... A mesma coisa. Você está com a barra cheia, né? A barra de fúria. Quando ele vinha normal assim, você vai pulando. Mas se ele vinha vermelho com raiva, você usa sarraga. Vou pular bem devagarzinho. Não tem pressa. Nem miserável. Deu um... O cara não quer, né? Ele está furioso pra caralho. Ele vem sempre no vermelho pra te matar lá. Você usa isso aqui pra dizer que você não está no dono. Esse é o que deixa invulnerável. É sempre bom lembrar. O HP aqui não empresta ninguém. O que é isso? Faz um pouco de covardia ali. Equilibrar os ardos de estratégia pra você ver bem como é a dose. Opa, lá vem ele. Aí você... Aí você erra. Ah, desde que não estou me mudando é importante. E você não tomar o dano, né? Porque aquele ataque é muito forte, cara. Você pode usar o botão de câmera pra tirar o foco do chefe, né? Ensinar os caras a jogar? Não. O cara fala besteira, mas... Eu vou ser que o foco do cara usando o botão de câmera. Lá vem. Tome. Isso aí dá um dano legal. Já foi o suficiente com o lobo. Vou trocar por o harangé aqui já já. Vamos tirar só um pouquinho a mais na covardia. Aproveita aqui que a barra de... Especial está no cheio. Pô, amigo. E dá mais uma sarrada nele. Ele não quer descer, cara. Que bicho miserável. Aposto que se eu botar o harangé, ele vem. Pronto. Matar o bichinho aqui. Só pra gastar. Mas como o harangé não pode se mexer... Pô, que delícia, cara. Ele nunca tem vida. Ele já ia tirando de uma só. Como o harangé não pode se mexer, você usa o lobo, né? Pra ficar na posição certa. É o que eu estou fazendo agora. Aí, ó. Fica nas costas do bicho. Se transforma no harangé. Porque desviar o bicho não ia conseguir deformar o harangé. É muito lento. E já segura a pedra de gelo e lança nele, ó. Tá vendo? Caiu. E você te bater ele até não querer mais. Esse é o jeito certo de matar. Olha só como é efetivo. Quase que mata numa sessão só. Aí, de novo. Não fique aqui com o harangé. Porque o harangé não consegue se mexer direito. E o bicho ia fazer a festa com você. Você usa o lobo pra se posicionar direitinho. Pra ficar na... Pra usar a pedra, né? Olha lá. O bicho me... Opa, só não escapar. Escapar disso a gente. Escapar ainda que a gente era o nalinho. Mas... Todo cuidado é pouco com essa galinha de macumba. O bicho não gosta de brincar. Vem aqui, cara. Tá na posição certa. Tá na posição certa. Tá na posição certa. Tá na posição certa. Distância... Distância boa. Nenhuma distância é boa pro harangé. Que o bicho é muito lento. As costas do bicho é o mais interessante. Olha lá. Você tomar a unha e ir lascar-se. As costas do bicho é o lugar mais interessante que você pode ficar. Ele vem com outro. Pô, cara. Não tô pulando nem direito. É uma cara de radiação que já tá ruim. Dei sorte, velho. O tanto de HP que o bicho deram. É só vencer por causa disso aí. Garantindo... Garantindo vitória não, rapaz. Que a bicha é chata. Olha lá. As costas. E aí, coisou. O tempo que ela vira pra virar, o tempo que você prepara a pedra. Olha lá. E ela apela. Mas aí já vai saltando e não deu certo. Rapaz. Espera aí. Resolvei. Pronto. Como ela vem voltando, você tome na cara. Olha como ela caiu bonito. Mas a estratégia é essa daí mesmo. É pedra e chibata e correr. Não usar o harami pra se movimentar. Isso que eu fiz foi de raiva e de besteira. Não é pra ter feito isso aí não. Porque eu tava com raiva da bicha. Diga, rapaz. Eu vou me transformar de novo pra dar o luxo pra essa vagabunda. Vamos pegar aqui. Fora do Deus.